Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso podcast, Tudo é Possível Podcast, eu, vocês já devem saber, que sou o Karim Férez, com o meu parceiro virtual, Fábio Wood, que está sempre energeticamente olhando por cima de todos nós. Antes de eu apresentar a convidada de hoje, eu quero falar para você, se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito no Tudo é Possível Podcast, é só clicar ali no inscrever-se, aí vai aparecer lá inscrito, e também se você quiser receber uma notificação dos novos episódios, é só você clicar, clicar no sininho que está aí do lado. Então, sem mais delongas, vamos receber a convidada de hoje, estou com uma atriz aqui, Estela Menoguti, seja bem-vinda. Obrigada, eu amei o convite, estou muito feliz de estar aqui, e é engraçado que é a primeira vez que eu estou desse lado no podcast, normalmente eu estou aí, desse lado. Ah, é, isso mesmo, entrevistando, né? Então, estou feliz aqui de poder contar a minha história para vocês, quero agradecer o Fábio pelo convite, beijo, uma honra estar aqui. Então, e eu quero saber, você tem uma vasta carreira, eu sei que na telinha você já fez bastante coisa, mas antes disso, você fez relações internacionais, não é verdade? Exatamente, eu gosto de contar que eu comecei um pouco tarde, assim, eu fui fazer teatro, eu estava com vinte e um, vinte e dois anos, mas eu nasci atriz, eu sei que eu sou atriz desde que eu me entendo por diante. É mesmo? Por que que você sabe? Quando você sabe disso? Eu tenho uma lembrança, e é uma das primeiras lembranças da minha vida, assim, aos seis anos, eu sou do interior, tá? Eu nasci em Franca, e aos quatro fui para Ribeirão Preto, cresci em Ribeirão, e coincidentemente voltei à Franca para fazer faculdade, mas aos seis anos, em Ribeirão Preto, eu fui ao teatro, assisti Cinderela, no Teatro Municipal, e eu me lembro, imagina, seis anos, a gente tem memórias curtíssimas, né, dessa idade, e eu lembro, eu assistindo, eu fiquei muito emocionada, mas não como uma criança boquiaberta com os ratinhos dançando, que eu falei, eu quero estar ali naquele palco, eu quero fazer o que essas pessoas estão fazendo. Então, eu senti aquela emoção, e eu falei, eu gosto disso, e a minha escola, eu estudei no Colégio Marista, até a minha oitava série, é um colégio muito voltado para humanidades, então, tudo que é teatro, dança, esporte, música, arte, estimula demais, e eu sempre fiz teatro na escola, e eu sempre peguei papéis assim, eu era rainha, eu era mãe, eu era... Mas isso logo na sequência da Cinderela? Sim, sim, desde criança, todo ano pelo menos... Desde tudo que começou a aparecer, você começou a fazer. Sim, sim. Que legal. E aí chegou uma hora que eu era diretora, eu era a protagonista, eu era a figurinista, e eu adorava, eu adorava. Dez anos? Ai, olha, eu lembro, eu fui Maria, mãe de Jesus, numa peça, acho que devia ter uns sete, oito, mas essas peças maiores, com doze, treze, quatorze, eu lembro, na sexta, na sétima, na oitava série, a gente fazia grandes espetáculos, assim, e é uma pena, porque eu queria muito ter os vídeos dessas peças, acho que devem ser, assim, umas obras-primas, sabe? E eu adorava, então... Ah, dá pra arrumar, vai lá na escola... Então, você sabe que a pessoa que era responsável, ele faleceu, então, não sei, acho que são arquivos perdidos aí, vai ficar só na memória mesmo. E aí fui fazer relações internacionais, porque, né, até hoje eu falo, o que eu fui fazer, e o meu sonho era fazer uma universidade pública. Eu não sabia o quê, porque eu não tinha coragem de falar pra mim mesmo, eu quero ser atriz. Caramba, que loucura. Então era uma coisa que eu guardava aqui dentro, e que eu só escrevia no meu diário. Escrevia no seu diário que queria ser atriz? Queria ser atriz? Sabe o que eu escrevia? Não. Eu tenho até uma foto disso. Quero ser uma chiquitita. Tá brincando. Eu era fã, eu era louca por chiquitita. Mandava, chiquititas mandava cartas, eu era, assim, alucinada, tinha todos os CDs, dançava todas as músicas, mas também, eu assistia chiquititas falando assim, ó, eu sei fazer o que essas meninas fazem. Então não era só um olhar de telespectadora, né, de fã, assim. E, então, eu escrevia no meu diário, mas, ah, eu era só uma caipira de Ribeirão Preto, né, imagina, ser atriz, que é isso? Era uma criança gordinha, imagina, não tinha espaço. Então era uma coisa que eu fui guardando dentro de mim, mas foi crescendo, né, era um, era latente aqui dentro o que eu queria fazer. Mas, prestei relações internacionais na Unesp, em Franca. Ou seja, na época da faculdade, você não teve nem... Imagina, artes cênicas, o que se passava na minha cabeça na época? Eu vou ser pobre? Não vou ter dinheiro, imagina, viver de arte no Brasil? Ninguém vive disso, a não ser que você seja uma grande estrela. Então era isso que passava na minha cabeça. E aí, na época, eu fiz uma orientação vocacional, como uma psicóloga, e aí deu. Primeira opção, relações internacionais, segunda opção, jornalismo, e terceira opção, artes cênicas. Pensei, bom, vou fazer essa tal de Ri, porque ela me parece chique. Era legal, né, toda a ideia de línguas, de estudo de sociedade, países, viajar, isso me... Me motivava. Me motivava, me interessava. Jornalismo, eu falei, posso trabalhar como jornalista, né, porque tinha aquela discussão de que não precisava de diploma, de jornalismo pra ser jornalista. Falei, ah, e posso fazer teatro nas horas vagas. Ai, que tadinha, né, inocente, inocente. Mas acabei a minha faculdade de relações internacionais, mas foi muito difícil. Foi difícil. Foi difícil, porque eu sabia que eu não ia trabalhar com aquilo. É mesmo. Eu sabia, eu não me via em nada. Assim, eu gostava de estudo de mídia e cultura, sociedade. O meu TCC foi sobre cinema. Quer dizer, já voltado pra arte. Exato, eu não conseguia fugir disso. Eu adorava, por exemplo, apresentar seminário na faculdade, porque eu era uma apresentadora ali. Pois é, que louco, né? Então eu gostava disso, de falar e tal. Até o nosso primeiro seminário, o nosso professor falou, é, foi muito teatral, nós somos todos vestidos. Era sobre contracultura nos Estados Unidos. Então a gente tinha a figura do hippie, a figura do rock, a gente queimou sutiã, isso em sala de aula, é uma loucura. Então eu já trazia isso comigo, né? Olha que louco. Mas eu... Uma mini pecinha, né? É, praticamente. Dentro da universidade pública, imagina, louca, né? Mas aí no último ano de faculdade, eu tinha janela. E aí eu não morava mais em Franca. Eu tava no meu último ano em Ribeirão Preto. E aí eu ia e voltava de Franca. É próxima. E eu tinha só aula duas vezes na semana. E foi quando eu falei, eu vou fazer aula de teatro. E me matriculei numa escola que tinha perto de casa. Na primeira aula, Karim, eu me senti uma idiota. Falei, ai, que brega, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus. Na segunda aula, eu falei, hum, acho que eu tô gostando disso aqui. Na terceira, eu falei, pronto, é isso. O Brasil é aqui que eu devo estar, sabe? Olha, que legal. E aí me encontrei. Me encontrei e acho que a vida mudou. Ali se abriu um novo mundo pra mim, sabe? E aí as coisas começaram a ir pra um outro rumo completamente diferente, assim. Que legal, hein? E isso faz quantos anos? Eu comecei o teatro, me formei em 2008. E mudei pra São Paulo em 2009. Vim pra São Paulo, assim, com a cara e a coragem, sem conhecer nada, ninguém do meio. Mas eu sabia que eu tinha que estar aqui. Mas como que foi, então, essa mudança? Com a cara e a coragem, você falou, bom, onde eu vou morar? O que eu vou fazer? Depois de eu quase ter uma depressão no meu último ano, assim, eu tava muito triste, angustiada, porque eu sabia que eu não ia trabalhar com RI. E aí, e eu tava pra pegar meu diploma, e aí, o que você vai fazer? Que loucura. Aí, todo mundo começou a prestar processo de trainee. Falei, ah, vou prestar também, né? Você vai meio que na onda. A gente não sabia, ninguém sabia o que fazer. Acabando a faculdade de relações internacionais, assim. E aí, eu tava muito bem em dois processos, que era da Cargill e da International Paper. Mas eu falei, eu não quero. Eu não quero uma outra prisão, igual tinha sido a faculdade pra mim. E aí, eu sentei pra falar com a minha mãe, falei, mãe, eu não quero. Não quero trabalhar em multinacional. Eu quero fazer o teatro. E nisso, eu já tava fazendo teatro, já tinha levado a minha família pra me assistir no palco. Mas você tava fazendo teatro onde? Lá em Ribeirão Preto. Mas Grupo Amador... Isso, isso. Aliás, quero contar sobre lá, que eu tenho um grande carinho pelo TPC. Conta, conta, conta agora. É, deixa eu só terminar. E aí, mandei um e-mail. A minha mãe falou, então, vai fazer o que te faz feliz. E isso foi um grande alívio, né? Aí, mandei e-mail pras... Bras... Bras... Pras responsáveis pelo processo. Agradeço a oportunidade, mas tenho outros planos pra 2009. Então, recusei. Eu já tava pra entrevista final, praticamente, nas multinacionais. Mas falei, não é isso que eu quero, né? Então, não vou fazer a besteira de cair numa outra armadilha, né? De fazer o que todo mundo tá fazendo. E aí, foi quando eu tive coragem e mudei pra São Paulo pra recomeçar a minha vida. Mas, lá em Ribeirão, eu fiz o TPC, uma escola que eu tenho grande carinho. Eu quero que você volte, essa mudança pra São Paulo, pra recomeçar a vida. Eu quero que você me conte com detalhes como é que foi. Vou contar. Foi o ano mais louco, mas mais incrível da minha vida. Fala a conta do Grupo Amador e depois você volta nisso. Então, o TPC, eu me matriculei em 2008. Como eu disse, tava no meu último ano de faculdade. E lá, em questão de três semanas, ele já... O diretor, o Noir, era o dono da escola, é o dono da escola. O Noir me colocou numa peça, que era E Agora, Mãe? Era uma peça muito legal, um tema de gravidez na adolescência. E eu, como papel de mãe, fiz o teste, passei. E a gente apresentou essa peça, assim, em várias cidades da região. Foi muito legal. Eu me apresentei no Pedro II, o Teatro Pedro II, lá em Ribeirão, que é assim... Era um sonho eu estar naquele palco. Que legal. Foi muito legal. E aí, mais uma vez, eu com 22 anos fazia papel de mãe de adolescentes de 15 e 16. Mas eu já tinha um porte, assim, né? E as pessoas acreditavam, realmente, que eu era uma pessoa mais velha ali no palco. Então, em três semanas, eu tava no E Agora, Mãe. Em quatro semanas, passei no teste. Também a gente reergueu uma peça chamada Porca Miséria, que era uma comédia maravilhosa. É do Sua Sua? Não, é do Marcos Caruso. Marcos Caruso. Uma peça engraçadíssima. São duas horas, que eu praticamente não saía do palco. Era um roteiro, assim, dessa grossura. E a gente levantou essa peça em dez dias. Que legal. E também apresentamos em várias cidades. E isso eu ia levando a minha família, as minhas amigas, pra assistir, né? Amador, por enquanto, tudo amador. Amador, mas a gente recebia um cachê. Ah, recebia? De quem? 80... Porque eram pagas, né? Ou prefeituras pagavam pela peça. Porque tinha um cunho social, né? Especialmente essa da gravidez. Ou, às vezes, também, compravam a nossa peça e vendiam os ingressos. A gente também foi responsável pela venda de ingressos. Então, eu vendi pra minha família, pra amigas. E a gente recebia uma parte... É, esse é o começo. É, é. Mas o pessoal pegava a van e ia me assistir em outra cidade. Que legal. Que legal. Muito legal. Muito legal. Minha avó foi, tia avó foi. Enfim, foi incrível. Mas amigas de escola. E aí a coisa foi tomando forma. O pessoal viu que eu não tava brincando, né? Que aquilo ali não era só um... Um hobby, assim. E aí foi quando eu cheguei nesse papo com a minha mãe. Mãe, eu quero ser atriz. Então vai. E aí, em 2009, você veio? Em 2009, vim. Eu me matriculei num curso da Fátima Toledo. Sim. Preparadora de elenco pesadíssimo. Eu tava assistindo nas férias um seriado da HBO, Alice, com a Andréia Horta. Primeiro trabalho da Andréia Horta na televisão. E era a história de uma menina que se mudava pra São Paulo. E eu achei a atuação dela maravilhosa. E aí, quando eu vi lá a Fátima Toledo, eu falei, eu já vi esse nome e fui pesquisar. Fátima Toledo é preparadora de elenco de Tropa de Elite, Cidade de Deus. Desde lá atrás, 20 anos. A primeira preparadora de cinema forte foi ela. Exato. Simplesmente os filmes mais incríveis brasileiros, né? Que shot, se eu não me engano. Exato, Cidade Baixa, enfim. E aí, fui procurar e tinha o estúdio Fátima Toledo. Falei, vou fazer esse curso. E vim pra São Paulo, fiquei de favor na casa de uma amiga minha de faculdade. Ela falou, não, você pode ficar lá em casa por enquanto, divide o quarto comigo e tal. Ela foi bem bacana. E aí, foi isso. Fui ficando, né? E fui ficando. E aí, passei a morar com ela depois. A gente até mudou de apartamento. E aí, fui galgando o meu espaço aqui em São Paulo. Então, fiz Fátima Toledo. Aí, continuei o teatro. Fiz Indac. Era um curso. A gente tinha aula duas ou três vezes na semana. Depois, eu fui fazer aula de TV e cinema. E fui me enveredando e conhecendo gente, né? E batendo cabeça, assim. Mas isso que eu faço hoje, eu não sabia que existia. Porque, a princípio, quando você fala... Ah, eu sou atriz, eu sou apresentadora. O que te perguntam? Ai, que novela que você faz? Ah, em que canal que você tá? E hoje, eu sou freelancer. Então, eu tô, assim, em vários lugares. Mas não tô especificamente em nenhum, né? Então, não. Eu não tô numa novela da Globo. Não, eu não tô num telejornal. Mas a gente tem uma gama muito variada de trabalho. Mas faz um monte de coisas. Exatamente. E é legal a gente mostrar pras pessoas que existem essas outras possibilidades. Então, tudo é possível. É exatamente pra mostrar as possibilidades da vida. Então, vamos aproveitar. Eu tenho aqui um videozinho seu. Ai, meu Deus. Vamos mostrar as coisas que a Estela já fez e tá fazendo, né? Muitas delas você continua fazendo aí. Vamos ver. Vamos ver, gente. Uma pergunta. Você acha que sua boca está saudável? Hum, sim. Vamos fazer um teste? Tá bom. Eu amo esse comercial. Isso mostra as bactérias. Sua boca poderia estar mais saudável. Mas eu acabei de escovar os dentes. Uma mate é diferente. Tem feira. Milhares de produtos com pressão. Esse foi o meu segundo comercial. Aquele foi o primeiro. Aquele foi o primeiro de todos. A gente tem uma coisa pra dizer. Isso aqui foi um curta Luca produzido pela TNT. Passou na TNT. Até Rubens Evald Filho foi assistir a nossa pré-estreia. Foi muito legal. E esse que ano é? Hum, 2016, talvez. E eu chorava. Foi muito bonito de fazer. Ah, o Porchat. Que comercial é. Ele ainda estava com o programa na Record e era... Era uma chamada de férias do programa dele. Será que ia pedir muito? Mais um famoso que eu gravei. Isso a gente gravou lá em Salvador, na Bahia. O Malvino Salvador foi bem massa também. Eu adoro essa propaganda. Aqui um programa que eu apresentei na Band, na Rede TV, do Mercado Imobiliário. As Aventuras de Poliana. Fiz bastante. Ah, que legal. Não foi chiquititas, mas foi Aventuras de Poliana. Exatamente. Fiz muitas participações no SBT. Eu adoro o SBT. É que eu não posso deixar assim. Isso daí, meio da pandemia. Hum, 50. Pois é. Nós fizemos mais de 110 lives já com o portal e continuamos ainda. A gente começou em 2020 e continua. O que é você? Você já está nos textando? Ah, que legal. Fiz também lives que eu fiz para o Colégio Marista Mundial. Em espanhol e inglês. Você tem inglês e espanhol fluentes? Tenho, tenho. Isso foi na relação internacional que te deu na faculdade? Foi, foi. Devo as relações internacionais. Agora, essa campanha, Karim, foi uma loucura. Foi para o governo do Ceará e era uma campanha de conscientização do Covid. Ah, do Covid. Para as pessoas não se aglomerarem nas festas de fim de ano. A gente gravou num cemitério e deu um rebuliço a essa campanha. Quem apoia os pequenos negócios apoia o Brasil. Sebrae, foi muito legal. Sebrae também, todo mundo assistiu. Voltando àquela campanha do Covid, deu um bafafá muito grande. Porque o governo do Ceará era PT e um deputado bolsonarista pegou essa campanha e nas redes dele fez um estardalhaço dizendo Ela é uma atriz! Não é de verdade! Gente, é uma campanha de conscientização. Que loucura! E ele foi me pesquisar. Porque na campanha, eu contamino o meu pai com Covid e ele falece de Covid. E ele foi pesquisar e ele falou, ela é uma mentirosa! O pai dela não morreu de Covid. O pai dela morreu em 1994, acidente de carro. Que é a minha história. Falei, gente, mas eu sou uma atriz fazendo uma campanha de conscientização. Enfim, a gente foi pauta da Globo News e fui até entrevistada pela UOL. Porque eu ganhei muitos haters nessa época. E olha que loucura! Eu só estava querendo proteger as vidas, algumas vidas de algumas pessoas. Na verdade, você estava fazendo o seu trabalho de atriz. Exato! Você podia ter falado o contrário. Olha, é um momento, vamos esquecer do Covid e se abraçar. Trabalho de atriz. E o olho do furacão da pandemia era uma campanha de conscientização, assim, se protejam, protejam seus queridos, né? Enfim, mas foi muito interessante. Que loucura, hein? Desses, assim, o Colgate foi que ano? Colgate foi 2010. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro, foi o mais legal de todos, porque assim, eu mudei para São Paulo em 2009 e eu fazia testes, Karim, todos uns testes, assim, muito frã, sabe? Não tinha texto, eram cachês muito baixos, porque eu ainda não tinha feito grandes trabalhos em São Paulo. Então, ainda não me levavam muito a sério, sabe? E quando apareceu esse teste da Colgate, eles já tinham testado 90 atrizes, não gostaram de nenhuma. Aí eles abriram um segundo dia de teste, o callback chamado. Então, algumas voltaram e eu fui nesse segundo dia. Era um sábado, eu lembro que eu cheguei 11 da manhã, eu saí 9 e meia da noite do estúdio, aqueles testes demorados que existiam na publicidade. Saudades, inclusive, desses testes presenciais. E peguei o trabalho. Eu sabia que o cachê era em dólar, a gente assinou ali um pré-contrato. E quando o diretor do teste me ligou para contar que eu tinha sido a escolhida, ele falou, Estela, o teu passaporte está em dia? Eu falei, tá. Ele falou, então você se prepara porque nós vamos gravar no Chile. Aí eu falei, o quê? Eu não estava sabendo desse pequeno grande detalhe. Ele falou, vamos gravar no Chile. Ele falou, legal, né? Eu tentando fingir uma normalidade ali. Ele falou, e o teu cachê não é X dólares, é 2X dólares. Nossa, que maravilha, hein? Falei, meu Deus do céu. E aí foi um momento, que acho que foi uma cena de filme, assim, da minha vida. Eu pulava de alegria e chorava. Eu estava sozinha em casa, era mais ou menos a hora do almoço. Eu dividi o apartamento com uma amiga nessa época. E eu pulava e eu queria... Aquela amiga? Não, uma outra. Já tinha trocado de companheiras. De amiga. De amigas, exato. E eu pulava de alegria e eu falava, é isso, é isso, né? Então foi o primeiro teste com texto que eu tive. Que loucura, hein? Que eu peguei dentre 180 atrizes. E aí agências que nunca tinham me ligado, começaram a me ligar. Então quem é essa Estela Meneguti, né? Que ninguém conhecia até então. E aí eu acho que a coisa começou a partir de aí, assim, a partir dali. A acontecer de fato, né? Os trabalhos maiores e tal. Então foi muito legal. Uma propaganda que passou muito, muito, muito. Eu não aguentava mais me assistindo a televisão. Ah, é? Era até, assim, eu ficava com vergonha alheia de mim mesma, sabe? Mas foi muito legal, assim. Foi um trabalho bem marcante. Bem legal mesmo. O que você diria? Você diria que, assim, tinha alguma coisa impossível que você imaginasse? Ou isso é estar vivendo uma vida... É, eu não diria impossível, porque eu sempre acreditei na chance, né? Mas eu sabia que seria muito difícil eu viver disso, né? De atriz e apresentadora, exato. Então, quando eu mudei para São Paulo, eu mudei assim... Vou pelo menos tentar, porque eu precisava tirar isso da minha cabeça. Então, sabendo que poderia dar muito errado, né? Muita gente acaba desistindo no meio do caminho. E, então, hoje, eu, com essa vida que eu tenho, tenho uma vida muito legal. Então, viver bem disso, para mim, é uma alegria muito grande. E eu achava que seria muito difícil. Eu lembro lá atrás, eu falava, não, se eu ganhar 4 mil reais no mês, eu acho que eu consigo me virar, imagina, né? Então, hoje, morar num lugar legal, poder viajar, né? Não que eu esteja assim... Ah, não tenho um iate, não tô, né? Não tô nadando em dinheiro, mas tá vivendo bem. Mas tenho uma vida boa, sabe? Pois é, como um trabalho, né? Como um trabalho normal. E um trabalho que eu amo, que eu acho que faz toda a diferença, né? É um trabalho que me motiva, assim. Então, eu achava que não era impossível. Eu sempre acreditei que era possível. Mas era muito difícil e tá acontecendo, né? Que legal. Qual, você diria, dessas foi a cena mais marcante da sua vida? Olha, essa de quando eu peguei a Colgate foi muito legal. Quando o cara ligou. É, mas tem uma cena muito legal. Vou continuar isso na Colgate. A gente gravou em Santiago, no Chile. Eu fiquei no melhor hotel da minha vida, assim. Era um hotel, uma suíte maravilhosa, com vista pra cordilheira. E aí, eu lembro, na primeira noite, quando eu cheguei, eu tava vestida com o meu roupão, assim. E eu pulava na cama. Sabe aquela cena de filme? Tipo, eu consegui isso, tal. Uma cena muito hollywoodiana, assim. Mas era assim que eu me sentia. Tipo, parte de um filme mesmo, sabe? Então, foi uma realização muito grande, assim. Então, acho que foi uma cena bem marcante. De, tipo, eu consegui, né? E muita gente não acreditava em mim, sabe, Karim? E quando eu peguei esse trabalho e passou loucamente, pessoas que me diziam, assim. Ai, você é louca. O que você tá fazendo da tua vida? Vai trabalhar na tua área. Eu escutei muito disso. E aí, quando a propaganda foi pro ar e tua carreira começa a tomar forma, essa mesma pessoa e várias outras... Ah, eu sempre acreditei em você. Sempre torci. Olha, você nasceu pra isso. Você nasceu pra... Eu não sei. Tá bom. Mas é legal isso, né? Não é uma vingança, mas é você mostrar pras pessoas que elas podem estar erradas. Exatamente. E eu sabia o que eu tava fazendo da minha vida, né? Que legal. Qual você acha que foi a melhor coisa que aconteceu com você? A melhor coisa? Você ter decidido... Ah, eu acho que eu ter tido a coragem, finalmente, né? Porque antes eu não tinha coragem. Eu acho que... Depois dos quatro anos, você disse. Depois dos quatro anos da faculdade. Exato. Não, ao longo da minha vida, né? Então, assim, era pra eu ter feito isso de criança já. Mas pra eu bater no peito e falar não, eu quero ser atriz, isso demorou. Então, só pude fazer isso aos 21 anos. Foi quando eu me matriculei ali, de fato, na escola lá de Ribeirão Preto, TPC. Então, eu acho que isso foi o que eu falei, né? Abriu um novo mundo pra mim, assim. Uma nova vida, uma nova estela nasceu ali. E ali, realmente, a partir dali, eu comecei a ser quem eu era, de fato, né? Então, e você negar quem você é, o que você ama, o que você gosta, é muito difícil, foi muito dolorido. E aí, a partir do momento que você abraça isso... Você te machuca a alma, né? Muito. E aí, o contrário, você tava falando, abraça, a partir do momento que você abraça isso, você faz um carinho. Em si mesmo, né? Em si mesmo na alma. É, então, eu acho que foi a melhor coisa, assim, eu ter tido essa coragem. Não vou dizer que tardiamente, porque eu acho que tudo tem o seu momento, né? Cada um tem seu processo, enfim. Esse foi o meu momento, então, com 21, 22 anos, e tamo aí até hoje. Legal demais. A gente também tem um momento literatura aqui, indicação de livros do nosso entrevistado. Que livro eu queria saber? Dois. Primeiro, um livro que te marcou positivamente. E por quê? Ai, livro é tão importante, né? É, na nossa carreira, especialmente. Eu acho que, é, nem só pra nossa carreira, né? Livro abre a mente de todo mundo, te leva pra outros mundos, pra outras cabeças, assim. Verdade, verdade. Acho muito importante. Mas o meu livro preferido é Madame Bovary. É um livro que era leitura obrigatória de vestibular, então, eu li a primeira vez na escola. E vim ler anos depois, já morando aqui em São Paulo. Você leu Madame Bovary? Não. É do Flaubert? Exatamente. Gostava do Flaubert, né? Eu comecei a ler, mentiria se eu falei. Eu comecei a ler e não acabei. Eu, muito nova, já gostei muito. Então, conta a história da Emma, né? Essa mulher burguesa, que, teoricamente, tinha tudo. Tem um casamento com um homem que ama, tem uma família. Mas ela tá envolta ali num tédio daquela sociedade, da mediocridade. É um marido que ela não ama, que ela não admira. Ela acha ele um boboca. E ela começa a se aventurar no adultério, pra fugir desse tédio, né? E ela também tem... Ela lê muita revista, as revistas da época, e ela se imagina com uma vida mais glamurosa e cheia de paixões, coisa que ela não vive. E ela vai pro adultério, então ela tem outras paixões, né? Fora do casamento. Mas aquilo não preenche a Emma. E o final dela é trágico, né? Ela acaba... Posso dar spoiler aqui? Esse livro é tão novo, né? Um lançamento. Acho que não é nenhuma novidade. Mas ela acaba se matando. Ela toma veneno, né? Então, é isso, assim. E eu gosto de observar que, teoricamente, ela tinha tudo que uma mulher tem que ter. Ah, um casamento e tal. E ela não se encaixava naquilo, né? Então, ela não é nem uma vilã, nem uma mocinha. É isso que eu gosto na personagem da Emma. Ninguém é, né? Ninguém é. Ninguém é só vilão ou só mocinho. Então, é muito humano ali, né? Então, e na época foi um disparate, assim, disseram que o livro foi... Real, né? Ia contra os bons costumes. Uma mulher... Que mostrava. Uma mulher traindo. Porque mostrava a mulher traindo. Que mostrava. Porque já aconteceu. Sempre aconteceu, né? Homens e mulheres traindo e tudo mais. Então, até descrevendo as cenas de adultério dela e tudo mais. Mas eu acho muito legal, assim, a gente pensar o papel da mulher através desse livro. Né? Então, eu nunca me encaixei no você tem que fazer tal coisa. Você tem que casar, você tem que ter filho. Não, eu não tenho que nada. Exatamente. Eu tenho que fazer o que eu quero. Exatamente. De acordo com as minhas vontades, né? Então, eu não tenho que nada. Você sabe o que você tem que fazer, né? Exatamente. Porque casamento e filho não é... Vidas tradicionais não quer dizer que essas pessoas sejam felizes. Felizes, exatamente. Nada é garantia de felicidade, né? Nada. Então, por isso eu gosto desse livro. Nem fazer, nem deixar de fazer. Enfim, cada um tem que ver o seu caminho e seguir ele. E cada um que seu cada qual, né? Então, é... Mas eu gosto do livro por conta disso, assim. Faz a gente pensar, repensar, né? Especialmente nós mulheres, assim, qual é o nosso espaço. E também ter cuidado, né? Com essas aventuras. Porque o ser humano é muito insatisfeito, né? É. A gente é muito insatisfeito. A gente tem uma coisa que é outra. Que é outra, tem o que é outra. Exato. Então, a gente vai muito em busca do prazer e da satisfação. Que são duas coisas diferentes, né? O prazer e a satisfação. O prazer é muito imediato. A satisfação, ela é mais a longo prazo. E aí, é você descobrir o que realmente te dá prazer, né? Então, por exemplo, ela foi numa barca muito furada ali, né? Não foi isso que preencheu a alma dela. E ela acabou. É, ela foi procurar preencher o vazio, né? De formas mais imediatistas, vamos dizer assim, né? Então, é toda uma crítica à nossa sociedade, à sociedade da época, claro. Mas eu gosto muito, assim. Eu sentia o tédio dela, sabe? Então, é um livro que eu acho impressionante. E que dica de outro livro você daria pra quem ainda quer atingir os sonhos? Eu li recentemente, até minha mãe que me deu esse livro. É um livro bem fininho. É coisa que você lê, assim, em um, dois dias, você mata essa leitura. Chama Jesse Borg, desista de desistir. E é a história da Jéssica, uma menina carioca. Ela deve ter hoje, deve estar com uns 20. Tá, sim, jovem ainda. E aos 10 anos, a Jéssica teve meningite meningocócica. E ela perdeu todos os membros. Caramba. Ela perdeu parte de tecido, né? Então, teve que lidar com essas frustrações. Mas ela nunca se entregou pra doença. E hoje ela é uma atleta paraolímpica. É uma lição de vida. E eu sigo ela no Instagram. Que legal. É assim, é um soco no estômago. Porque às vezes a gente reclama de coisas tão pequenas. E aí você vê o caso da Jéssica, né? Com todos esses problemas de saúde que ela teve. E na infância, né? Então, muitas coisas ela deixou de viver. Já por conta dessas limitações. Por conta dessas limitações. Mas ela lida muito bem com todas elas. E tem uma alegria de vida. E ela é muito grata pela vida. Ela perdeu os membros, mas a vida dela tá aí. A família e tal. Então, é muito bonito. E eu acho que serve também pra gente rever alguns conceitos. E algumas crenças e reclamações que a gente faz de vez em quando. Isso vale pra mim também, né? Pra todos nós. Pra todos nós. Então, olha, a dica da entrevistada de hoje. As dicas, na verdade, né? Porque são dois livros. A gente tem Madame Bobarri, do Gustavo Flaubert. E Jesse Borg. Desista de desistir. Desista de desistir. Esse nome é fantástico. É muito bom. Desista de desistir. Tem tudo a ver aqui, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Então, você vai encontrar o link pra esses dois livros aqui embaixo na nossa descrição do vídeo, tá bom? Facilita a sua vida. Se você tiver interesse, vai lá e clica. Você já vai cair no canalzinho Facilita pra você adquirir algum ou qualquer um desses dois livros. Maravilha. Muito legal. E eu perguntei também se você praticou uma ação digna de cinema. E eu quero que você me explique direito essa história. Sim. Eu até pensei em duas, mas... Ai, opa. Bati aqui na mesa. Mas como a gente tem que escolher uma só, também aconteceu recente, coisa de um ano e pouco. Eu estava voltando, era madrugada, aqui em São Paulo, eu estava voltando de um churrasco com o meu namorado e a gente estava saindo da Marginal Pinheiros e entrando, assim, pra ali perto de casa, passando pelo Parque do Povo. Era, acho que, uma e meia, duas da manhã. E no que a gente virou o carro, tinha um homem debruçado na calçada, porque, assim, tem as duas vias, né? A que sai da Marginal e a que entra e tem, tipo, um... Uma ilha, uma pequena ilha. É uma ilha, é uma ilha, né? Então, tinha esse homem com a moto em cima dele, ele completamente, assim, né, esparramado nessa ilha. Que loucura. E na hora, eu falei pro meu namorado, para, 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 porque eu falei, vamos socorrer, né? Só que o meu namorado, ele já teve um outro pensamento. Ele falou assim, olha como as cabeças são diferentes, né? Ali, ele temeu pela nossa segurança, porque ele falou, e se esse cara tivesse... Foi do assassinado, e de repente tem alguém, ou pode ser uma emboscada, né? E aí, ele temeu pela nossa segurança, mas eu ali na hora, eu falei, não, vamos salvar essa pessoa, porque às vezes, por questão de segundos, você pode salvar uma pessoa. Mas no que a gente desceu, a gente parou ali no meio do nada, eu tremia, era uma mistura de frio, porque tava frio, e com meio um medo e, sabe, aquela adrenalina. E no que eu vi, eu falei, ele tá morto. Falei, meu Deus, que cena, que coisa horrorosa, né? E assim, tremendo, pra quem que eu ligo? Liga pro 911? Não, a gente não tá nos Estados Unidos. Pra quem que liga? 190. 190, liguei. E nisso, parou um outro carro, do outro lado, que também chamou o resgate. Eles ligaram pra um outro número. E aí, a gente viu que ele tava respirando. E isso foi um alívio. A gente falou, ele tá vivo. Ele tá vivo. Só que nisso, o capacete já tava meio pra fora da cabeça. Ele derrapou com a moto, alguma coisa assim. Então, a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido. Quando chegou o resgate, aí foram lá conversar com ele, porque até então a gente não pode mover a vítima, né? É verdade, não pode mexer. Não pode mexer. E aí, perguntaram, você tá escutando? Aí, ele começou a reagir aos socorristas. E aí, o socorrista perguntou, você bebeu? Aí, ele falou que sim. Putz, minha. Então, ele foi vítima dele mesmo ali. Mas, eu sinto que a gente ajudou, né? Coitado. Ele tava ali na madrugada, né? Alguém poderia passar ali e roubar a mochila dele, por exemplo. Levar a moto dele, né? Então, acho que foi uma cena, assim, bem aterrorizante. Mas, acho que com o final feliz. Não sei o nome dele. Mas, deve tá bem. Espero que bem. Qual que é o outro? Que você falou, ah, tem outro também. Não, teve um outro engraçado. Ah, bom. Então, quero isso. Teve um outro engraçado. Eu tava na praia, não me lembro se Juquei, e a gente fez um passeio de banana. E tinha uma senhora... Passeio de banana, banana boat. Banana boat, adoro. Um passeio de banana, ficou engraçado, né? Banana boat. Adoro banana boat. Eu era daquela época que eu falava assim, moço, vai com emoção. Ele dá aquela ali, todo mundo ir pra lá. Legal, legal, legal. Mas agora é proibido, né? Não pode mais. E tinha uma senhora atrás de mim, muito simpática, mas X, não sei quem é. Que ela não nadava, mas estávamos todos de colete. Ok. Só que, durante o passeio, a maré deu uma virada, que as ondas começaram a quebrar, assim, longe da areia. E quando o passeio acabou, a gente teve que descer da banana, bem longe da areia. Só que estávamos todos de colete. Aí eu falei pra ela, tá tudo bem? Você vai conseguir nadar? Não, tá tranquilo. Então, tudo bem. Vim nadando. Só que nisso, eu olho pra trás, estava vindo uma onda muito grande. Falei, meu Deus, essa mulher vai morrer afogada. E aí eu tentei nadar pra chegar até ela antes da onda. E eu falei, fica calma. E eu não sei como. Eu tentei me afundar pra segurar no bumbum dela, tentar manter ela. Assim, pra cima da água, pra essa mulher não se afogar. E nisso, ela deu uma desesperada. Mas eu falei, eu tô aqui. Aí bateu a onda, aquela loucura toda. Ela deu uma engolida de água, mas ela estava ali em pézinho. Assim, ela, ai, muito obrigada. Ela ficou me agradecendo, assim, até a gente chegar na areia, sabe? Então, foi muito legal também. Uma pessoa que também não conheço, mas o meu coração falou, salva essa mulher. Porque é engraçado, gente que não nada, às vezes, morre afogado pelo desespero, né? Pelo desespero. E eu falei, então deixa eu ajudar essa mulher também. Uma história com um final feliz. Deu tudo certo. Legal, legal. Se você pudesse ter qualquer poder desses que a gente imagina e vê no cinema, qual que você teria? Ai, queria todos. Mas, assim, tem um que pensando de modo raso e um modo muito superficial, seria comer e não engordar. Karen, eu amo comer. Eu sou muito comilona. Sério, sou muito comilona. Eu também tô nessa, viu? Eu também estaria nesse... Vamos combinar um rodízio, hein? Seria um deles, então. Eu parei. Como não existe esse poder, eu não vou mais ir rodízio. Eu sou uma ótima pessoa pra rodízio japonês. Adoro, como muito bem, assim. Mas, esquece esse, porque eu acho que ia me gerar uma compulsão e ia descompensar toda a vida. Pra você ter ideia, eu já emendei de carne e já emendei de pizza no mesmo lugar. Oh, lindo. Nossa. Olha, esse aí você não conhece ninguém que fez isso. Aí é aquela mistureba, esse tom do não sabe o que é o que é. Ah, tava ótimo, querida. Naqueles tempos, agora não pode não nem pra pensar nisso. Chega em casa, toma um sal de fruta, é o que ajuda, né? Ai, Deus. Mas, então, na verdade, eu queria ter o poder do teletransporte. Do teletransporte. É muito legal. Porque a minha família, assim, eu moro em São Paulo, minha mãe, alguns irmãos e toda a minha família em Ribeirão Preto, a minha outra irmã com a minha sobrinha moram em Paraty. O meu namorado, a família dele é de Imbuguaçu, que é próximo aqui, mas querendo ou não, a gente pega uma estrada. E é muito cansativo, né? Eu falo que eu fico nesse triângulo amoroso, assim, de Ribeirão Preto, Paraty e São Paulo. E eu falo que a estrada parece que tá cada vez mais longa, assim, né? Então, o teletransporte ia ajudar a gente tanto, assim. E eu ia estar tão mais presente em vários momentos que, às vezes, a estrada acaba impossibilitando. É, eu também tô, né? Também gostaria desse aí, né? Quanto que vou inventar, sei lá. Pois é, né? Tá demorando, porque tanta coisa já... Eu acho. Tanta coisa dos filmes da década de 60, né? Já tem aí, Júlio Velho e tal. Pois é. Agora o teletransporte tá demorando. Vamos aí, pessoal. Onde que é? Dá uma girizada aí, pô. Cadê o saque? Cadê o saque? Qual que é o número do saque? É, então. Deixa eu fazer uma brincadeira com você aí, Estela. Na verdade, você vai ser a cobaia dessa nossa brincadeira, nova brincadeira que eu tô inventando aqui. Daqui a pouco a gente vai ter uma troca de presentes aqui, você vai ganhar umas lembrancinhas. Só que, antes disso, eu quero que você dê uma girada nesse baleiro. Tem alguns bilhetinhos aí no meio. E aí eu quero que você obedeça, tire aí, dá uma girada. E pega aí algum bilhetinho que te chama atenção e que você obedeça a mensagem que vai estar aí escrita. Vamos ver. Vamos ver agora. Vamos ver. Vamos ver o que é que tá escrito. Agradecer alguém. Agradecer alguém. Olha aí que legal. Agradecer alguém? Isso. E agora? Tem que ser uma pessoa? Não, pode ser mais de uma pessoa. Agradecer alguém. Não, acho que eu agradeço a minha família. E se eu chorar, gente? Eu choro. Tudo bem. Chora. É a alma. Ah, eu agradeço a minha família. Eu sou chorona. Eu já tinha avisado. Fui, gente, eu vou chorar. Não tem problema. É, acho que a minha família é por apoiar e acreditar, né? É uma carreira difícil. E, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe, eu acho que ela queria que eu prestasse um concurso público, né? Porque é uma coisa mais estável. Então, é, eu sei que às vezes é uma incerteza, né? A nossa carreira e que assusta. Mas ela está sempre ali e... Te apoiando. Me apoiando e tudo mais. Minha mãe, eu falo, ela é a minha maior crítica. Que legal. Minha mãe, assim, são críticas que às vezes você fala, nossa mãe, né? Às vezes você quer um carinho e ela dá um... Mas é bom, porque eu acho que ela me fez forte, sabe? Então, é isso. Agradeço a minha família e todo mundo que me apoia. Beijo. Que legal. Ai, Cari, não queria chorar. Que legal. Que bonito. Bonito demais. Gostei de ver o seu coração falando aí. Eu já chorei em evento, em final de evento. Ah, é? Como é que foi? Conta a sua história. Até, inclusive, passou no nosso vídeo, o portal de compras públicas. A gente começou esse trabalho de lives no meio da pandemia. A gente gravando de dentro de casa. A gente teve que aprender a fazer live, né? O mundo não sabia fazer live e todo mundo teve que aprender a fazer live. Verdade. E o portal de compras públicas, assim, lives semanais e tal. E a gente começou um carinho muito grande. Eles são de Brasília. Eu, daqui de São Paulo. E aí, eles chegaram. A gente fez evento presencial aqui em São Paulo. Mas aí, o quê? Uns dois anos depois do início do projeto, eu fui à Brasília gravar o evento lá. E eu estava me sentindo tão grata, né? Por estar na casa deles. E tinha toda aquela coisa. A pandemia foi muito pesada, né? É. E significava muito estar ali para mim. E no final do evento, no final do evento, eu fui agradecer. O CEO, o Léo Ladeira, toda a produção. E aí, eu comecei a chorar. Eu falei, a gente está grata de carinho. No final do evento, sei lá, mil, duas mil pessoas online. Mas legal, legal isso. Porque é isso. É uma coisa que é do coração, né? É uma coisa real. Eu sou bem coração de manteiga, assim, sabe? E eu sou muito transparente. Então, se me dá um nozinho na garganta aqui, eu choro. Eu estou acostumado. E aí, depois disso aqui, gente, não tem nem como. Eu estou acostumado, porque a minha esposa é assim também. A Dani, qualquer coisa, ela chora. Então, eu estou acostumado. E já teve gente que falou assim, Ai, mas você está chorando porque você é atriz. Ah, você está brincando. Ah, é. Tá bom. A gente vai caminhar para o final. A gente vai ter a... Eu quero que você pegue aqui umas lembrancinhas. Tem aqui uma coisinha de bóton. Então, você já localizou aí? Já. E pega aí uns bótons para você. Está ruim, né? Depois eu preciso... O Zé, o Zé, o nosso rapaz aqui da produção. Posso colocar? Pode. Pode colocar. Se você quiser levar. Você não tem filhos ainda, né? Não, não tem. Mas tem sobrinha. Tem minha sobrinha, que é o amor da minha vida. Se você quiser levar mais de um para a sua sobrinha... Vou levar, posso? Para a sua mãe, pode, pode. Então, vamos pegar dois aqui. E também vamos ter o presente especial que você vai ganhar do nosso amigo Fábio Wood. Que está fazendo, enquanto a gente conversa aqui, ele está fazendo um desenho. Não falou nada hoje. Deve estar ocupadíssimo. Mas ele está fazendo um desenho seu aqui. E a gente vai ver ali agora. Olha lá que legal. Está vendo? Ai, que lindo. Adorei. Não, vocês me mandam isso depois, né? Claro, claro. Você vai receber isso depois. Adorei. O Fábio Wood é um artista de mão cheia. De mão cheia mesmo. Valeu, Fábio. É, artista nato. Lindo. E eu soube que você também trouxe alguma coisa para mim ou foi boato? Trouxe. Boatos, boatos. Intriga da oposição. Rolam boatos fortíssimos de que trouxe um presente. Vamos ver, olha aqui. Eu não sei se você é adepto, mas... Adepto? É uma seita? Você trouxe uma seita para mim? Não, é quase. É quase um ritual, mas... Eu gosto muito. Vamos ver. Eu comecei até recentemente a usar. Opa! Não sei se é adepto, comecei a usar. Você está complicando a vida aí. Ai, meu Deus, o que será? Ah, que legal. Um incenso. Incenso. Muito legal. Vou depois abrir e acender aqui no nosso estúdio. Eu espero que você goste. Eu acho que tem tudo a ver, né? A gente está aqui falando, contando história, energia, né? Energia. Uma troca de experiência. Eu acredito nisso. É isso, né? Então, espanta as más energias, traz as boas, né? E fora todo o cheirinho, que eu acho bem gostoso. Eu espero que você goste. Já estou sentindo aqui, vou, na sequência, já vou acendê-lo. Maravilha. E agora, para finalizar, para finalizar, Estela, eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui e desse conselhos, dicas para as pessoas que ainda têm dificuldade, sabe? De sair do sofá, de acreditar nos seus sonhos e realizá-los. Então? Então, vamos lá. Meio papo de coach, assim, né? Eu acho que não que eu seja uma especialista nisso, mas a vida é muito curta, né? Então, a gente não pode perder tempo. Então, o que eu diria para quem tem o seu sonho aí guardado, igual eu tinha, vai atrás. Vai atrás, porque ninguém vai bater na tua porta, ninguém vai te pegar pelo braço e realizar o seu sonho. Não existe o gênio da lâmpada, né? Então, eu acho que existem coisas na vida que a gente tem que aceitar, que elas não mudam, mas as que a gente pode mudar, a gente tem que ir lá e fazer. Então, vá atrás do seu sonho. Não desista de você. Muitas pessoas vão desacreditar, muitas pessoas não vão botar fé, mas se o teu coração diz, vai atrás. Vai atrás, porque tudo é possível. A vida é uma caixinha de surpresas e eu acho que nós temos que pegar as rédeas da nossa vida e fazer acontecer. A chance de dar errado existe? Existe, mas a de dar certo também. Então, é nisso que a gente tem que apostar, vai em frente e o que tiver que ser, será. Fantástico, Estela Meneguti, olha aí, pode ser psicóloga, coach, exatamente, olha aí, também. Atriz apresentadora, coach, psicóloga, seriativa, maniquim, modelo e tudo mais. Muito bom, Estela. Aliás, você está nas redes sociais como Estela Meneguti. Estela Meneguti, meu nome é meio chato, né? Então, S-T-L-L-A, Meneguti com dois C's, é uma vida de soletrar o próprio nome. Você está falando isso por um carinho em férias, querida. Eu imagino que você também passa por isso. Mas me achem lá, tem o meu site, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, etc. Muito bom, muito bom, Estela. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Adorei a sua história. Pessoal, histórias maravilhosas. Hoje tive a Estela Meneguti aqui contando a história dela, os desafios vencidos, as conquistas alcançadas. Eu, você já sabe, sou o Carinho em férias, o nosso Tudo é Possível Podcast. O meu parceiro, Fábio Wood. Nós estamos em todas as plataformas. Nossa plataforma principal é o YouTube, nosso videocast, na verdade. Mas também estamos nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer e outras. Nas redes sociais também nos encontram no Facebook, Instagram. Então, é isso, pessoal. Bora ser feliz e abraço para todo mundo. É isso. Obrigado. Beijo. Ai, obrigada. Obrigado, adorei, adorei. Valeu, pessoal. Tem muito mais história para contar, gente. Conta, então, conta, agora a gente encerra aqui, mas você continua contando. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente.